Bom dia, pessoal. Vamos tratar hoje da Agenda 8 de Telecomunicações. Nessa Agenda 8, nós vamos falar de linhas de transmissão. Vejam que todas essas agendas que nós vimos até agora de telecomunicações é para prepará-los, para vocês analisarem a parte de transmissão, recepção de sinais, bem como conhecer os vários sinais analógicos e digitais que são aplicados em telecomunicações. Então, hoje, o nosso foco na Agenda 8 são as linhas de transmissão. Vamos para o nosso primeiro slide? Vamos lá. Entendendo como o sinal se comporta a partir do gerador, podemos identificar quais são os melhores elementos da eletrônica a serem escolhidos na montagem de todo o equipamento e, assim, evitarmos que o sinal chegue corrompido ao seu destino. Então, qual o objetivo dessa nossa aula de hoje? É a gente conhecer os vários tipos de linhas de transmissão para analisar como o sinal deverá chegar no seu destino, principalmente com qualidade. Hoje, o nosso foco principal é quando a gente fala em sinal digital, analógico, em transmissão, em linhas de transmissão, é ele chegar com qualidade ao seu destino. Ou seja, não ter perdas, não ter ruído no sinal. Então, vocês observem que eu coloquei duas figurinhas aí embaixo. Essas duas figuras, uma delas mostra o que a gente chama de guia de onda. Esses guias preto e amarelo aí que vocês observam, são os vários tipos de guias de onda. O nome já está dizendo, para que serve um guia de onda? Para guiar a onda até o seu destino, tá? Nós vamos, inclusive, estudar esse guia de onda, né? Já, já, nós vamos analisar com mais calma como é que funciona o guia de onda. Mas guia de onda é para isso, é para guiar a onda até o seu destino. E do lado direito aí, pessoal, eu coloquei o desenho, né? Ou a figura de um que a gente chama de transformador balum, tá? O transformador balum, na verdade, é um casador de impedância, né? Você vê que dentro dele tem um finrolado aí, né, pessoal? Que é um indutor, né? Que no popular o pessoal chama de toroide, né? Esse indutor, ele faz o casamento de impedância entre entrada e saída. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma antena que tem uma impedância de 150 ohms. Impedância, a gente já viu no módulo 2, também é em ohms, né? Tem uma impedância de 150 ohms. E você precisa casar impedância com uma televisão, por exemplo, que tem 75 ohms, né? Então você coloca um casador de impedância que ele vai entender como a antena tiver... A televisão vai entender que está trabalhando com 150 ohms e a antena vai entender que está trabalhando com 75 ohms. Então você faz o casamento de impedância entre a televisão, por exemplo, e a antena, tá bom? Isso é interessante, pessoal. Eu coloquei justamente para mostrar para vocês que uma das coisas de você aumentar ou melhorar a qualidade de uma linha de transmissão é através dos casadores de impedância. Mas nós vamos detalhar também ao longo dessa aula, tá? Então vamos para o nosso segundo slide, né? Então vamos lá. Linhas de transmissão. Definição. Linha de transmissão, LT, é um par de condutores destinado a transportar uma corrente de RF. RF é rádio e frequência, tá? Gerada entre o transmissor e a antena. São exemplos de linha de transmissão, cabo coaxial, linha bifilar, linha microstrip e guias de onda, tá? Então nós vamos detalhar cada um desses itens. Vamos para o nosso próximo slide que aí nós vamos detalhar cada um deles, tá? Então vamos começar a falar do cabo coaxial. A gente já falou um pouquinho em outras agendas do cabo coaxial, mas vamos retomar. Então o cabo coaxial é formado por dois condutores dispostos de tal maneira que um deles funciona como blindagem do outro. Esse condutor são separados por um material dielétrico. O condutor externo normalmente é substituído por uma malha metálica. Os cabos coaxiais apresentam impedância, olha lá, de 50 e 75 ohms, podendo ser aplicados conforme as explicações técnicas do projeto. Então aí está o desenho do cabo coaxial. Então você tem o condutor central, que é o fio de cobre, que é por onde efetivamente circulam as informações, tá? Você tem uma isolação e você tem uma blindagem, que a gente chama de malha, né? E a capa de PVC. Essa blindagem, pessoal, normalmente é para fazer a eliminação, ou seja, para não permitir que o cabo seja susceptível a ruído, que receba ruído, né? Então você tem uma isolação entre a blindagem e o condutor central, para não haver contato elétrico entre a blindagem e o condutor central. E a blindagem faz a isolação principalmente com relação a ruído, tá? Então o cabo coaxial é bastante usado, principalmente na transmissão, hoje, de sinais analógicos, mas principalmente de sinais digitais, tá bom? Próximo, próximo slide. Vamos falar da linha bifilar, né? Era muito usada naquelas antenas antigas que a gente tinha nas nossas casas, né? Que a gente ligava nas televisões, tá? A linha bifilar é composta por um par de fios condutores isolados por uma capa plástica de formato achatado. Esse tipo de condutor, normalmente, é utilizado na conexão de antenas de VHF, ó lá, ao aparelho TV, com impedância característica de 300 ohms. É muito susceptível a ruído e apresenta grande radiação do sinal conduzido, além de possíveis acoplamentos entre duas linhas, devido à existência de campos eletromagnéticos induzidos no espaço envolvente entre os condutores, tá? Então, resumindo, a linha bifilar, pessoal, hoje, ela não está sendo tão utilizada, principalmente porque os sinais hoje não são mais analógicos, eles são digitais, e essas linhas bifilares eram usadas mais para sinais digitais, e principalmente em antenas de VHF, né? O grande problema das linhas bifilar, é importante que vocês conheçam, porque ainda existe bastante, tá? Mas o grande problema da linha bifilar é que ela tem muito ruído, ela é susceptível a ruído, tá? Além de ser susceptível a ruído, ela tem problema de irradiação de ondas eletromagnéticas. Ela recebe muita interferência eletromagnética, e com isso, pessoal, provocava o que a gente tinha lá na TV analógica, chuvisco, fantasma, né? Então, esse é o grande problema da linha bifilar, mas é bom vocês saberem que ainda existem bastante linha bifilar por aí, tá bom? Próximo slide, linha microstrip, né? A linha microstrip é constituída por uma fita de material condutor fixada sobre um dielétrico, e na outra face, uma placa metálica ligada à terra. De comprimento físico muito pequeno, as linhas microstrip são projetadas para frequência tipicamente superior a 300 MHz, na faixa de microondas e ondas milimétricas, tá? Nesta faixa, o comprimento de onda se torna suficientemente pequeno para a construção de linhas com base em tecnologia de circuito impresso, tá? Então, assim, pessoal, ela é mais usada para linhas de tecnologia em circuito impresso, como disse aí, né? E ela tem, basicamente, um dielétrico. O que é um dielétrico? Olha na figura lá que vocês vão perceber. O dielétrico é uma isolação entre o ground e a parte, efetivamente, que a gente chama de patch, que é a parte, efetivamente, onde vai ter a transmissão, onde vai receber a informação para ser transmitida, tá? Essas linhas, pessoal, elas trabalham normalmente com frequência muito alta, acima de 300 MHz, tá? Quem trabalha com frequência acima de 300 MHz são faixas de microondas e ondas milimétricas, que são ondas muito precisas, que a gente chama de ondas milimétricas, tá? A linha microstrip, pessoal, você não vê no dia a dia, em geral, por quê? Porque ela é muito aplicada, principalmente, para sinais de frequência muitíssimo alta, chegando até na ordem de giga e terahertz, tá? E utiliza, para fazer essa linha microstrip, a gente utiliza o circuito impresso. É uma linha acoplada ao circuito impresso, tá? Então, a gente acaba não utilizando muito, mas é bom vocês saberem que existe, tá? Próximo slide fala do guia de onda, olha lá, que eu falei no comecinho da aula sobre o guia de onda, né? Os guias de onda são tubos metálicos, ocos, ou preenchidos com material dielétrico. O material dielétrico, sempre que vocês ouvirem o termo material dielétrico, pessoal, significa que é uma isolação entre duas partes de um material. Então, você tem um material, você tem uma isolação e a outra parte do material. É um material isolante, tá? Utilizados para transmissão de energia em altas frequências. Na faixa de micro-ondas, em SHF, olha lá, frequência super alta, tá? Devido a baixa atenuação, funcionam como sistema de alimentação das antenas parabólicas na faixa de micro-ondas. Podendo ser guias de onda elípticos, guias de ondas retangulares e guias de ondas circulares, tá? É, pessoal, o guia de onda, ele é muito importante, principalmente para você não ter dispersão das ondas eletromagnéticas. Então, se você propaga essa onda, dependendo da frequência, pelo ar, você tem muita perda, né? Então, principalmente na faixa de micro-ondas, em frequências super altas, né? Que é isso que a gente chama de SHF, né? A gente usa o guia de onda para não ter dispersão de sinal. Ah, onde a gente usa isso? Por exemplo, em sinais de comunicação via satélite, por exemplo, tá? Onde a gente usa, por exemplo, a parabólica, né? Então, a parabólica acaba sendo utilizada, sempre que eu utilizo parabólica, eu utilizo o guia de onda justamente para não ter perda de informação. Se eu não tiver o guia de onda, pessoal, provavelmente vai ter dispersão de sinal e essa dispersão de sinal vai fazer com que eu tenha perda de informação. Então, sinais de via satélite, por antenas parabólicas, uma antena que é uma banda que a gente chama de banda KU, que é a antena parabólica que vocês veem, aquela antena parabólica menor que vocês veem, que são utilizados, por exemplo, no sistema Sky, né? A gente utiliza guia de onda, tá? Esse guia de onda sempre trabalhando com altas frequências. Ah, eu tenho um sinal de VHF, eu tenho um sinal de baixa frequência. Não, não tem necessidade do guia de onda, porque aí a perda acaba sendo bem menor. O guia de onda normalmente é usado para altas frequências, tá bom? Continuando a nossa análise, tá bom? Aí nós vamos falar das características de uma onda de transmissão. Primeiro que nós vamos falar é do casamento de impedância, tá? Comecei a falar um pouquinho do casamento de impedância no início da aula, quando a gente falou do transformador BALU, tá? Então vamos lá, o casamento de impedância em uma linha de transmissão ocorre quando sua impedância é igual à impedância de uma carga conectada à ela e quando há absorção total da potência incidente sobre a carga. Nessa situação, podes admitir que todos os pontos da linha estarão com tensão e corrente nas amplitudes máximas e fases constantes. Entretanto, se a linha estiver descasada, surgirá uma onda refletida na linha de transmissão, além da onda incidente na carga, provocando dissipação parcial da potência sobre transmissão e perdas. Ondas estacionárias são ondas refletidas na antena e decorrentes delas que transitam pela LT. Essas ondas provocam superaquecimento no estágio de saída do transmissor e, consequentemente, reduzem o rendimento da transmissão. Então vamos resumir o que quer dizer isso aí. Quer dizer o seguinte, pessoal, toda vez que eu precisar de máxima potência no meu alto-falante, máxima potência no meu transmissor, máxima potência no meu receptor, eu preciso necessariamente ter o casamento de impedância. Por quê? Porque o casamento de impedância vai fazer com que eu tenha o máximo aproveitamento de potência possível para não ter o que a gente chama, o que está aí em cima, está vendo? De ondas refletidas e ondas incidentes, tá? Que está no desenho aí, né? Essas ondas refletidas e ondas incidentes, principalmente o que a gente chama de ondas estacionárias, que são ondas refletidas na antena, pessoal, acabam provocando perda de informação e, principalmente, superaquecimento. Seja ele na antena, seja ele no estágio de saída do transmissor, tá? Então você acaba provocando superaquecimento. Para evitar esse tipo de coisa, superaquecimento e perda de potência, nós fazemos o casamento de impedância, tá? Eu vou comentar com vocês um pouquinho mais sobre esse casamento de impedância. Acho legal vir para a lousa. Vamos dar uma comentadinha nesse casamento de impedância, que é uma coisa que a gente usa bastante, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um transmissor, tá? Ou um receptor. Vamos pegar um receptor. E esse receptor, pessoal, vai ser acoplado a um alto-falante. Esse aqui é o nosso alto-falante, tá? Por exemplo, a impedância de saída do receptor, né? Eu vou dar um chute, vai? É de 75 ohms, tá? E a do alto-falante é de 8 ohms, a impedância do alto-falante. Pô, está totalmente descasada essa impedância. Por quê? Porque o sinal vai encontrar, vai sair 75 ohms e ele vai encontrar 8 ohms. Então você, provavelmente, a corrente, a resistência diminuiu. A corrente vai aumentar. Isso pode provocar um saturamento no alto-falante até danificar o alto-falante. Então o que a gente faz? A gente pega esse mesmo receptor, tá? Coloca aqui um transformador. Um transformador. Um transformadorzinho, pessoal, um transformador que a gente chama de casador de impedância. E aqui na saída, pessoal, a gente coloca o alto-falante, tá? Então o que vai acontecer na prática? Por exemplo, a saída aqui é 75 ohms. Então, por exemplo, eu posso até colocar um capacitor em paralelo. A impedância desses dois componentes aqui, ó, vai dar 75 ohms. E aqui eu coloco, por exemplo, posso até também colocar um capacitor em paralelo. E a impedância desses outros dois componentes aqui vai dar 8 ohms. Então o alto-falante vai pensar que o receptor tem 8 ohms, tá? E o receptor vai pensar que o alto-falante tem 75 ohms. Na verdade, o alto-falante continua com 8 ohms. E o receptor continua com 75 ohms, né? Mas você está fazendo um casamento de impedância. Isso aqui, que em geral a gente chama de transformador balum. Isso aqui a gente chama de casador de impedância, tá? Então o casador de impedância nada mais é, pessoal, que, ó, tá vendo? Entre o transformador não tem contato físico, tá? Só tem contato elétrico, né? Então o casador de impedância nada mais é do que você fazer com que o receptor entenda que o que está ligado na frente dele tem 75 ohms. E o alto-falante entenda que o que está ligado atrás dele tem 8 ohms. Mas, na verdade, o receptor continua com 75 ohms e o alto-falante continua com 8 ohms. Aí você faz um casador de impedância para você poder ter o máximo aproveitamento de potência. Então toda potência que sair do receptor vai ser absorvida pelo alto-falante, tá? É assim que funciona o casador de impedância. Hoje o casador de impedância é muito utilizado, tá bom? Vamos continuar nos nossos slides? Falando agora sobre taxa de onda estacionária, tá? É a relação entre amplitude máxima e mínima de tensão ou corrente ao longo da linha de transmissão, tá vendo? Então a gente chama de SWR, né? É o V máximo dividido pelo V mínimo ou o I máximo dividido pelo mínimo, né? Então, obviamente, pessoal, se eu conseguir fazer com que eu tenha essa taxa de transferência boa, né? O que vai acontecer, pessoal? Eu não vou ter perda durante a linha de transmissão, tá? E o coeficiente de reflexão? O que é o coeficiente de reflexão? É a razão entre a altura da onda refletida e a altura da onda incidente. Ou a razão entre a energia refletida e a energia incidente, tá? Varia entre 1, quando se verifica a reflexão total, e 0, ausência de reflexão, tá? Então, por exemplo, pessoal, a ideia é você não ter reflexão, tá? Pra você não ter reflexão, esse K, que a gente chama de coeficiente de reflexão, é ausência de reflexão, ele tem que ser tendendo a 0. Então essas duas coisas, que é taxa de onda estacionária e KT, que é o coeficiente de reflexão, desculpe, KR, que é o coeficiente de reflexão, são muito importantes pra você determinar se a tua linha de transmissão tá tendo uma boa transmissão ou se a sua linha de transmissão está tendo perdas ao longo da linha, tá? Isso a gente faz o quê? Como é que a gente corrigir isso? Bom, corrigimos com o tipo de linha que a gente vai utilizar, por exemplo, com o guia de onda, que o guia de onda vai fazer não ter perdas, podemos corrigir com o casador de impedância ou com, efetivamente, o tipo de linha. Por exemplo, vamos usar um cabo coaxial em vez de um cabo bifilar. O cabo bifilar tá muito susceptível a ruído, né? A linha bifilar. O cabo coaxial tem aquela malha que não permite que tenha tanto ruído. Então, com o tipo de material que eu vou utilizar, tá? Com o casamento de impedância, com o guia de onda, eu consigo corrigir a linha de transmissão e fazer com que eu tenha um grande aproveitamento do sinal e pouca perda na minha linha de transmissão, tá bom? Pra finalizar, pessoal, tem um exemplo, né? Que é o último slide nosso aí. Então, vamos lá. Calcule a atenuação de um cabo com o sinal à frequência de 100 MHz e com um comprimento total de 500 metros. A medida de tensão na entrada da linha é 50 volts e no final 25, tá vendo? Então, esse A é a atenuação. Então, a atenuação é 20 log de VS sobre V, tensão de saída sobre tensão de entrada. O que é a tensão de saída? No final da linha. O que é a tensão de entrada? No começo da linha, tá? Então, vai ser 20 vezes log de 25 dividido por 50. Isso dá menos 6,02 dB, tá? O que significa isso na prática? Que eu estou tendo uma atenuação no sinal de menos 6 dB, tá? O ideal, pessoal, era que a tensão de entrada na linha e a tensão de saída na linha, pessoal, ou seja, a tensão que entra na linha e o que eu obtenho lá na outra ponta da linha seja a mesma. Se isso acontecer, eu não tenho atenuação em dB. E aí, automaticamente, o meu sinal chega no final limpo, tá? Sem atenuação nenhuma. Como é que eu vou fazer para evitar essa atenuação? De novo, o tipo de cabo que você vai usar, tá? Se você vai colocar uma guia de onda, porque a guia de onda, como eu já falei, o nome já diz, ela vai guiar a onda para você não ter perda. Se você vai colocar um casamento de impedância para ter o máximo aproveitamento de potência e a menor perda possível. Então, pessoal, esse cálculo que vocês estão vendo aí nesse último slide, diz exatamente para a gente se a gente está tendo perda ou não na linha de transmissão e qual é a qualidade efetivamente da linha de transmissão. Ok, pessoal? É isso, vamos voltar para cá, né? Bom, pessoal, basicamente, o que a gente tinha para falar de linha de transmissão, acho que a gente falou, tá? A gente falou sobre os tipos de linhas, sobre casamento de impedância, sobre taxa de transferência de sinal, tá? Sobre nível de reflexão, sobre transformador balum, ou seja, a gente falou tudo o que a gente precisava falar de linha de transmissão, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. A partir da Agenda 9, nós vamos tratar um pouco mais sobre a transmissão do sinal efetivamente, tá? Espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades que estão na Agenda 8 e até a próxima aula.